A FOTOGRAFIA Ao assinalarmos o Dia Mundial da Fotografia, estamos a recordar uma das invenções mais extraordinárias que o mundo já conheceu. Pela fotografia, é possível eternizar momentos. São registros que passam de geração em geração. A fotografia vem conquistando o coração da humanidade desde o século XIX. A escolha do dia 19 de agosto é uma homenagem à Danga Reótipo, um aparelho inventado pelo francês Louis Daguerre, que depois evoluiu para a fotografia convencional por via de equipamentos mais sofisticados. Decorria o ano de 1839. De lá para cá, a fotografia representa a magia da nostalgia que vivemos a cada instante. Pela fotografia, recordamos o nosso passado, momentos da nossa história. Enfim, viva o Dia Mundial da Fotografia! Ministério do Interior. Governo de Angola.